Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde você escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre num presente por causa do seu passado Que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, medo, sou E botou uma moda boa Vamos cocer a noite de patroa A tarauz vai beijar a boca Aproveitando a noite fica louca E botou uma moda boa Vamos cocer a noite de patroa A tarauz vai beijar a boca Aproveitando a noite fica louca Esquece ele ficar louca Louca, louca Agora se eu não coloco a patroa Louca, louca Esquece ele ficar louca, louca Agora se eu não coloco a patroa Louca, louca Se eu não coloco a patroa Louca, louca Esquece ele ficar louca, louca, louca Se eu não coloco a patroa Louca, louca Obrigado.